Boa noite pessoal, eu sou o André Michel e eu queria que você prestasse muita atenção nesse plano de negócios da empresa chamada Lucy Lucy que eu quero te mostrar para que você possa conhecer e a fundo a partir de agora. Bom, a Lucy Lucy pessoal é uma empresa que nasceu da ideia de levar uma oportunidade justa e sustentável a todas as pessoas. Em que segmento? Bom, nós trabalhamos hoje num dos segmentos que não conhece crise, que é o mercado de perfumaria, cosméticos e suplementação. Por exemplo, nós trabalhamos com um shake de quase um quilo, um potão de 800 gramas do produto que, além de ser 100% baseado em whey protein e zero lactose, é o único no mercado nacional que contém chia, linhaça dourada e colágeno. Só para você ter noção, o mercado de suplementação no Brasil no ano passado movimentou mais de 400 milhões de reais. Recentemente nós também lançamos um chá de hibisco sabor frutas vermelhas que atua como ternogênico que você pode conhecer aí com o franqueado que está aí contigo te mostrando esse projeto e te mostrando a qualidade superior dos nossos produtos. No entanto, o nosso carro-chefe é a perfumaria de grife, perfumaria importada original com nota fiscal e garantia. Quando eu falo perfumaria de grife, realmente eu estou me referindo às marcas de maior prestígio mundial. Como, por exemplo, você já ouviu falar em Carolina Herrera, Hugo Boss, Calvin Klein, Dior. Esses são os nomes com os quais nós trabalhamos. Agora, quando a gente fala em linha de grife, talvez crie-se um abismo entre pessoas que utilizam essas grifes o tempo todo da grande maioria das pessoas. E aí, me leva a te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que usa perfume? Tenho certeza que sim, imaginem que 89% das pessoas hoje no Brasil usam perfume. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta nesse cenário e eu quero que você seja muito sincero comigo. Se hoje você tivesse a oportunidade de continuar fazendo absolutamente tudo o que você já faz, só que em paralelo desenvolvesse algo que dobrasse o teu salário, seria interessante? Se sim, meu amigo, você vai querer ouvir o projeto que nós temos pra você, porque nós temos isso como algo real. Ok, como que a gente consegue, então, André, fazer com que todas as pessoas possam conhecer e usar a Lucy Lucy se a Lucy Lucy só trabalha com grife? Muito simples. Por que é que a grande maioria das pessoas não utiliza grife original todos os dias? Se você me disser que é por causa do preço, é exatamente aí que nós atuamos, corrigindo o preço. E de que jeito que nós fazemos essa mágica? Você já ouviu falar em Firminich? Eu, até pouco tempo atrás, não conhecia. E eu descobri que, quando a gente fala que um perfume é amadeirado ou que ele é floral, a gente não quer dizer que ele foi saído de madeira, foi saído de flores? Então, existem alguns laboratórios no mundo que fazem isso. Firminich é um deles e fica localizado na Suíça. O detalhe é que o Firminich é um laboratório que tem mais de 120 anos, está presente em mais de 60 países e é o único laboratório do mundo que já ganhou o prêmio Nobel por investir em qualidade e tecnologia. Diz pra mim, é qualquer laboratório? Claro que não. O Firminich é considerado hoje o melhor laboratório químico do mundo e é o principal fornecedor para as grandes marcas do mercado. Bom, o povo do gato é que a Lucy Lucy compra as essências do Firminich. Então, nós não temos um produto parecido e sim nós temos um produto exatamente contendo as mesmas essências que os perfumes caríssimos que nós estamos acostumados a comprar e a trabalhar. Agora, quando nós compramos somente a essência do Firminich, trazemos pro Brasil até o porto de navegantes, damos entrada e pagamos os impostos, não é evidente que comprando somente a matéria-prima nós temos um produto muito mais em conta, é isso aí. E quanto custa o produto Lucy Lucy? Quando nós falamos do shake, pessoal, por exemplo, quase um quilo, são 800 gramas, você tá tendo a oportunidade de ter em mãos aí pra conhecer que a lente se azer da lactose é totalmente baseada no whey protein, enfim, R$118. Extremamente barato. E o perfume, que é o carro-chefe da Lucy Lucy, perfumaria de grife, o frasco grande, padrão mundial de 50 ml, R$99. Muito mais barato que muitas colônias por aí. Muito bem. Então, se nós temos um preço como esse, André, como é que a gente atua no mercado? Qual é o nosso modelo de negócio? O modelo adotado pela Lucy Lucy é o marketing de relacionamento responsável que, inclusive, um comunicador brasileiro muito famoso adotou na empresa dele, o Silvio Santos. É o boca-a-boca, o modelo de negócio que hoje mais cresce no mundo. Bom, como que o boca-a-boca é o modelo de negócio que cresce tanto e atinge tantas pessoas? Bom, eu sou de descendência italiana, adoro massas, qual que é a pizzaria boa aí da sua cidade que você me recomendaria? Ou qual a loja de roupa que você me recomendaria? Tenho certeza que você faria propaganda. E me parece que nenhum dos donos dessas empresas te pagam pra fazer essa propaganda. Bom, o cenário é que a Lucy Lucy quer te pagar pra fazer propaganda dela. Sendo assim, qualquer pessoa pode fazer esse negócio, independente de escolaridade, independente de região geográfica, independente de faixa etária. Qualquer pessoa pode fazer propaganda. São seis formas de se ganhar dinheiro com esse negócio. Uma delas é a venda. E se você gosta de vender, quanto é o lucro que nós podemos te proporcionar? Absurdos e incríveis. 100%! É isso mesmo! É quase inacreditável. É fantástico isso. São 100% de margem de lucro. Isso quer dizer que aquele perfume original que você vende a R$99,00, que é extremamente barato, você paga nele R$49,50. Vale a pena até pra usar um projeto como esse. Agora, olha só. E o potão de shake? 100% baseado em proteína e zero lactose? Que tal pagar nele R$59,00? É extremamente barato. Um produto pra quase 40 refeições. Então se você gosta de vender, por exemplo, vamos supor que você venda um perfume por dia. Hã, a R$50,00 de lucro em 30 dias são R$1.500,00. Eu sei, R$1.500,00 não é tanto assim. Mas R$1.500,00 a mais pra ti. Dá um sustinho na geladeira? Hã, ok, tudo bem. Eu acredito que às vezes você possa me dizer assim, ah, mas eu não vendo um por dia. Mas eu vou te falar uma realidade. Eu tenho um amigo meu que tá mais careca do que eu e mais gordo do que eu e no final de semana, depois de um jogo de futebol, eu vendeu 12 perfumes. Então esse é um cenário, é a venda. Se você gosta de vender, você pode ser beneficiado com isso. Bom, eu, por exemplo, não gosto tanto assim de vender. Então tem que ter alguma coisa na empresa que também me brigue os olhos. Vamos lá. São seis formas de ganho. Uma delas é a venda. Quais são as outras cinco, André? Como é que a gente participa dessa empresa? Nós temos três portas de entrada. A Lucy Luce trabalha com modelo de franquias, pequenas, franquias, onde as três têm o mesmo preço. A franquia da Lucy Luce custa hoje 120 reais. Não é 120 mil, não. São 120 reais. Uma franquia extremamente barata, onde você, por exemplo, pode escolher ser um empreendedor. Então você compra uma franquia empreendedor e paga por ela 120 reais. E você escolhe um combo de produtos onde você compra produtos que você possa usar ou que você quiser revender. Você compra o seu estoque inicial de 730 reais. Então você comprando esse combo de 730 reais, a Lucy Luce te presenteia agora com um plano de negócios que te remunera em 10% sobre todo o crescimento da empresa pelo teu trabalho. Isso quer dizer que a gente está vindo para esse negócio é para trabalhar mesmo. Todo o crescimento da empresa a partir de ti, 10% é seu. Ou seja, se a empresa cresceu 30 mil reais esse mês, 3 mil reais são seus. E aí? 3 mil a mais para ti. Porque é algo que você está desenvolvendo em paralelo. É um bom dinheiro? Vou falar a verdade. Eu adorei esses 3 mil a mais para mim. No entanto, quero te convidar e quero te chamar a atenção para uma outra franquia que paga 50% a mais, que é a franquia profissional. A franquia profissional, ela custa os mesmos 120 reais. No entanto, você pode adquirir um combo de 1.390 reais em produtos. E é você que escolhe os produtos. Pode ser perfume, shake, hidratante com aloe vera. O produto que você quiser. E aí, você adquirindo esse combo de 1.390 reais, a Lucy Lucy te remunera em 15% sobre o crescimento da empresa. E aí vamos supor de novo que cresceu 30 mil reais. 15% disso são 4.500 reais a mais no teu bolso. Agora, eu seria hipócrita se eu não falasse que nós temos uma franquia que paga o dobro. É uma franquia chamada diretor. E eu tenho todo o orgulho do mundo em dizer para vocês que eu sou também o diretor de expansão dessa empresa. E eu gostaria muito que você trabalhasse comigo. Porque uma franquia diretor custa também os mesmos 120 reais. No entanto, você adquire um combo de 2.050 reais em produtos, além de te dar um e-commerce gerenciado pela própria Lucy Lucy, ela lhe paga 20% sobre o crescimento da empresa pelo teu trabalho. E aí, vamos falar real. Se crescer os mesmos 30 mil, 20% são 6 mil reais. E aí, 6 mil a mais para ti hoje é um bom dinheiro? Ok. Mas André, como é que nós efetivamente ganhamos esse dinheiro? Bom, as próximas formas de ganho são muito simples. A segunda forma de ganho é o que nós chamamos de bônus start. Me diz uma coisa, você conhece alguém que gosta de dinheiro? Tenho certeza que sim. Nós conhecemos pessoas determinadas, pessoas com visão de negócio, pessoas que nós gostaríamos que trabalhassem conosco. E se você quiser, você pode convidar pessoas para trabalhar contigo. E à medida que você faz um convite para alguém trabalhar contigo, você vai falar bem da empresa e falar bem da empresa é fazer propaganda. Nós pagamos a propaganda. A Lucy Lucy hoje, ela paga 10% sobre o valor da franquia da pessoa que você convidar para o negócio. Então, por exemplo, vamos supor que você convide o seu melhor amigo e o seu melhor amigo convide uma pessoa que você nem conhece para o negócio. Essa pessoa vem num plano diretor. Bom, a Lucy Lucy vai pagar 10% sobre aqueles R$2.050. Como é que ela paga isso? R$105 vai ser para o seu melhor amigo que fez o trabalho de convidar aquela pessoa que você nem conhece. Para você, a Lucy Lucy vai pagar R$25 e mais três níveis antes de que a empresa paga mais R$25 para cada uma delas. Ou seja, nós pagamos a indicação dos 10% em cinco níveis. Isso aqui significa uma fortuna muito grande no crescimento de rede. No entanto, paga quando nós trabalhamos. Nada cai do céu e não tem feijão mágico aqui. É trabalho mesmo. E aí quando as pessoas vêm para o negócio, nós entramos numa forma de ganho que você está acompanhando aqui, que chamamos de plano binário, que é sem dúvida a maior forma de pagamentos da empresa. O modelo binário funciona de maneira muito simples e intuitiva. Nós trabalhamos com duas equipes, que aqui nós denominamos direita e esquerda. À medida que as equipes crescem, ou seja, você está num negócio, uma pessoa com visão de negócio, com vontade de crescer, conhece pessoas que eu não conheço, correto? E aí vem pessoas com visão de negócio que conhecem pessoas que nem eu e você conhecemos. E a empresa cresce porque vende franquias, pessoas compram franquias. A empresa cresce nesse cenário. O lado que menos crescer, nós te remuneramos em 10%, 15% ou 20%. Bom, André, mas por que o lado que menos cresce? Simples. O lado maior, sustentabilidade da empresa. E o lado que menos crescer, quer dizer que você vai ajudar essas pessoas. E nesse nosso negócio, pessoal, ganha dinheiro quem ajuda os outros. Aqui não tem espaço para quem se acha o dono do mundo, não. Aqui tem espaço para gente boa, que ajuda os outros. Essa pessoa ganha muito dinheiro. Então, nesse cenário de exemplo, nós temos ali que uma equipe sua cresceu 18 mil reais e a outra cresceu 16 mil e 200. Nesse cenário, o empreendedor é remunerado em 10% sobre o crescimento de 16 mil e 200. E aí, são 1.620 reais por dia. É um bom dinheiro, não é? Agora, um diretor ganha o dobro. São 3.240 reais num único dia. Agora, todos os dias a empresa vai te pagar isso? Vai depender da sua performance. À medida que a sua equipe do lado menor, quanto mais você ajudar, mais dinheiro você ganha. Simples assim. E esse pagamento ocorre todos os dias às 11h30 da noite. Ok, essa é sem dúvida a maior forma de ganho da empresa. No entanto, aqui nos leva a se manter na empresa. E aqui nós temos mais uma forma de ganho que nós chamamos de ativação mensal. À medida que as pessoas da sua equipe ficam na empresa, nós temos uma maneira de remunerar por isso. Tem muita empresa boa por aí. Tem muita empresa boa no mercado. Tem uma que vende maquiagem, que tem uma maquiagem realmente muito boa. Só que pra gente se manter nessa empresa, nós temos uma compra mínima de 2.400 reais por mês de maquiagem. É muito difícil de se começar a ter lucro e de se manter nesse negócio. Tem uma outra empresa que vende uns potinhos fantásticos, que duram realmente uma vida. Mas são 580 reais por semana de pedido. Se manter na Lucy Lucy é comprar um perfume por mês. Na boa, meu irmão, um perfume por mês eu uso. E olha só, comprar um perfume por mês na Lucy Lucy não é tirar um réu do bolso. Porque quando nós compramos um por mês, nesse primeiro do mês, nós vamos chamar ele de ativação e a gente paga nele preço de consumidor final 99 reais. E aí me diz uma coisa, se você paga 99 e vende a 99, o que é que você perde? Não perde nada. E aí tem o resto do mês inteirinho pra pagar 49,50 e vender a 99 reais. E aí você faz uma conta comigo agora. Cada pessoa da sua equipe se mantém no negócio e quando vira o mês, paga 99 reais no perfume e recebe um produto que custa 49,50. Concorda comigo que cada pessoa da sua equipe paga 49,50 reais a mais na primeira compra do mês? Pois é. Então olha nesse cenário aqui. O seu José aqui embaixo, ele pagou 99 reais e recebeu um perfume que custa 49,50. Sobrou 49,50 nessa conta. A Lucy Lucy não quer esse dinheiro. Ela devolve pra rede pagando pra 10 pessoas. Então ela pega esses 49,50, divide em 10, que são parcelas de 4,95 reais, e devolve pra 10 uplines. A medida, 4,95 pra um, 4,95 pro outro, 4,95 pro outro, até 10 pessoas. Por que 10 pessoas? Porque 10 pessoas que ganham 4,95, dá os 49,50 que o seu José pagou a mais. Vocês são bons em conta. Eu nem vou fazer a conta dos 10 níveis. Vamos falar em 7 níveis. Em 7 níveis. A empresa já tá te pagando. 10.800 reais por mês. Só o fato das pessoas ficarem na empresa, sem consumirem um só produto, sem venderem um só produto. Simplesmente pelo fato delas fazerem a ativação mensal. E aí, se você acha que 10.800 reais a mais pra ti por mês é um bom dinheiro, Então, olha só, você ainda tem a opção de vender a 100% de lucro, convidar a pessoa, se você quiser, pra trabalhar contigo. Essas pessoas não vêm pra bonitinho, elas vêm pra trabalhar, e nós temos ganhos binários. Que tal um dia da semana? Dois dias da semana? Todos os dias da semana? Faz uma média comigo, se pagar milão por dia. Eu diria que se me pagasse mil por dia, podia me pagar só dois dias da semana. Tava ótimo, os outros eu tirava de folga. E aí, quando vira o mês, todas as pessoas se mantêm na empresa. comprando a sua ativação mensal, que tal ali os 10 mil a mais por mês? Só que aí nós caímos numa quinta forma de ganho, chamada plano de carreira, que é onde todo mundo quer chegar. E é muito nítido como é belo trabalhar em equipe. Nós temos um cenário fantástico, onde quando você e a sua equipe, trabalhando juntos, movimentarem um total de 3 mil reais, seja em venda de franquias, produtos, tudo somado. Movimentou 3 mil reais, a Luz Luz te dá um cargo. Ela te chama de assistente executivo. E os cargos aqui são remunerados. Um assistente, ele é remunerado em 7% sobre todos os produtos que a sua equipe vender. Agora, se vocês fizeram mais, movimentaram lá 10 mil reais, ok, parabéns! 10 mil reais, então você se tornou um assistente, aliás, você se tornou um executivo. E a empresa paga pelo cargo executivo até 10% sobre todos os produtos que a sua equipe movimentou. Se fez mais, fez 30 mil, ok! Sobem os cargos e a remuneração é cada vez maior, até 13, 16, 19, 20% quando você se torna um duplo diamante. Faz uma continha aí, quanto é 20% de 400 mil? Vamos deixar essa continha pra depois. E aí, se você ainda auxiliar um filho empresarial seu a se tornar diamante, a empresa tem um bônus exclusivo pra você. Porque você não é qualquer um não, tá? Você merece ser reconhecido. E aí, nós temos um bônus chamado Equiparação, onde a empresa te presenteia com 1% de todo o faturamento da sua rede Unilevel. Bom, não tem notícia ruim, não tem asterisco, não tem linhasinhas pequenininhas, não. Esse é o projeto. Então eu faço questão que você conheça a qualidade superior do produto que o nosso franqueado, que está aí do seu lado, tem pra ele mostrar. E você tem duas opções agora. A primeira delas é... Fica aí assistindo o sucesso dos outros. Segundo, vem fazer parte dele, porque esse é o melhor momento da empresa. Nós estamos no comecinho e temos tudo pra crescer. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e contem comigo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto